Uma raposinha! É, ela entrou em uma perfumaria em campanha e assustou as funcionárias. O caso foi registrado e você vai ver aqui, ó. Você vai ver que as câmeras de segurança mostraram. Põe no ar. Era por volta das 11 horas da manhã quando a raposinha entrou na loja que fica no centro da cidade. Repare que a atendente, que está no caixa, olha para os fundos e uma mulher que passava na calçada carregando um bebê no colo para para ver o que estava acontecendo. A operadora de caixa dá a volta no balcão e corre. Pouco tempo depois, um homem chega e fecha a porta da perfumaria. A raposinha ficou escondida com medo nos fundos da loja, mas foi capturada e levada aos cuidados da veterinária da prefeitura.